Nesse vídeo aqui eu vou te falar quais são as raças de cães mais inteligentes do mundo Fica comigo até o final pra você saber se a raça do seu cachorro está nessa lista Talvez pra você que tá pensando em adquirir um cachorro e quer explorar mais da inteligência dele Eu vou te falar que raças são essas depois da vinheta Todas essas raças que eu vou te contar aqui são baseadas no livro Stanley Curry A Inteligência dos Cães Nesse livro ele pegou várias raças de cães e ele começou a notar com quantas repetições ele conseguia ensinar alguma coisa pro cachorro Algumas raças de cães ele conseguia ensinar com poucas repetições Que ele conseguia ver que eram as raças mais inteligentes, pegavam as coisas mais rápido E outros cães que dependiam de mais repetições pra eles conseguirem executar um comando, pra eles conseguirem aprender alguma coisa Então eu vou te falar que raças são essas e quais são as características de cada raça Eu vou te falar tudo aqui nesse vídeo Mas antes disso, a única coisa que eu vou te pedir pra você já clicar no botãozinho do like Isso é muito importante pro canal, pro YouTube entender que esse daqui é um vídeo legal É um vídeo relevante, recomendo esse vídeo pra mais pessoas Já aproveita e se inscreve Clica no botão aqui abaixo de se inscrever Pra você estar sempre recebendo os meus vídeos de adestramento Aqui eu posto vídeos com tudo que você tem que saber pra você conseguir resolver todos os problemas que você tá passando com o seu cachorro Se você quiser ter resultados mais rápidos com a minha ajuda, com o meu suporte Pra aprender a educar o seu cachorro da forma certa Dá uma olhada no primeiro link da descrição Que é o meu curso completo com bem resolvido Tenho certeza que esse vai ser o melhor investimento que você vai fazer pela educação do seu cachorro Que vai te ajudar demais Agora sim, vamos pro vídeo A quinta raça dessa lista aqui é o Doberman O Doberman é uma raça extremamente inteligente É um cachorro de guarda e proteção Muita gente usa pra guarda e proteção Proteção de casas, proteção de fazendas também, de territórios Mas é um cachorro excelente de companhia também Extremamente carinhoso, extremamente fiel É um cachorro que pode chegar ali aos seus 30, 40 quilos Não é um cachorro pre-iniciante É um cachorro que tem uma demanda energética altíssima Ele tem um porte atlético, um cachorro lindo, incrível Tem muita gente que ainda faz a cirurgia da conchectomia Que é uma cirurgia proibida por lei Tanto no Doberman quanto no Pitbull também É uma cirurgia que deixa o conduto auditivo exposto As pessoas fazem de forma estética Pra orelha do Doberman ficar bem pontiaguda aqui, em pé Vou botar uma foto aqui pra vocês verem também Com e sem a cirurgia da conchectomia Eu particularmente até prefiro sem a cirurgia Porque eu acho que fica muito mais bonito esteticamente falando Mas muita gente ainda faz, infelizmente, essa cirurgia no cachorro Que não tem nenhuma função exclusivamente A função é estética E são cães que são extremamente inteligentes Pegam tudo muito rápido Só usa em competição de obediência avançada O Doberman é um cachorro incrível Pra você que mora num espaço grande Não é cachorro pra apartamento pequeno É um cachorro que demanda bastante da sua rotina Pra gastar energia também É um cachorro de caça Gosta muito de atividades como jogar bolinha Jogar coisas pra ele Pra estimular um pouco esse drive de caça do cachorro E você conseguir ter um cachorro mais equilibrado na sua casa A quarta raça da lista é o Golden Retriever Todo mundo já sonha ter um Golden O Andreu mesmo já quis ter um Golden várias vezes O Golden é um cachorro incrível Eu não tenho por alguns motivos que vou citar aqui pra você Primeiro que o Golden é um cachorro que ele foi feito para caça de aves subaquáticas Em que o caçador ele atirava na ave, ela caía na água E o Golden ela pegava, nadava até lá Pegava a carcaça e trazia sem destruir ela Então são cães considerados como a mordida mole Que eles pegavam a presa e traziam sem destruir a carcaça E é um cachorro que por conta dessa história na biologia dele Ele gosta muito de água, de atividade com água Gosta muito de piscina, de praia Então se você tem uma rotina mais ativa Nesse sentido, mora perto da praia e tem uma piscina na sua casa Seu cachorro vai adorar, você vai conseguir ter um cachorro super equilibrado em casa Que você vai estar suprindo bem essa questão instintiva dele Que está ligada diretamente com água Não só o Golden, o labrador também gosta muito de atividades com água Então você vai estar oferecendo uma atividade muito enriquecedora para o seu cachorro A gente vê Golden exercendo vários tipos de funções São cães realmente versáteis São cães que exercem funções de companhia, funções de serviço, de trabalho Como cães de suporte emocional, cães de terapia São cães que a gente vê exercendo várias funções de trabalho também no dia a dia São cães que pegam tudo muito rápido também Tem uma obediência incrível Você consegue ensinar as coisas para o Golden Ele pega com poucas repetições É um cachorro que tem um problema genético sério É muito importante, inclusive, que você nunca pegue um Golden De uma pessoa que você não conheça o histórico É uma coisa que a gente chama de pedigree Para você saber o histórico dos pais Porque é um cachorro que apresenta com muita frequência Um problema que a gente chama de displasia coxofemoral Que é quando o cachorro displásico tem uma falha na articulação da cabeça do fêmur Com acetábulo Então, por conta disso, o cachorro sente bastante dor E acaba que ele vai perdendo essa movimentação, correndo e tudo mais É importante que faça uma cirurgia corretiva Caso o seu cachorro apresente essa doença da displasia Doença ortopédica E também esteja sentindo dor Porque também tem cães displásicos que são saudáveis Mas, de forma geral, é interessante que você leve o seu cachorro no ortopedista Para você ver se o quadro dele é cirúrgico ou não Se você tem um Golden É importante que você se atente a isso Veja o pedigree dos pais E nunca pegue um cachorro desconhecido De OLX, Mercado Livre Ou sempre evito Sempre estimula vocês a pegarem um cachorro Principalmente uma raça que tem alguma predisposição genética A apresentar alguma doença Sempre pegue de um canil Que você saiba que é um canil de confiança Que faz um trabalho bem feito Com pedigree E isso vai te ajudar demais Para você não ter nenhuma surpresa com o seu cachorro Mas o Golden, de forma geral, é um cachorro incrível Ele é extremamente sociável com pessoas Com outros cães Um cachorro extremamente inteligente Para você que pensa em ter um Golden É uma raça muito legal Principalmente se você tem essas questões Da sua rotina de ir para a praia, para a piscina O Golden vai ser uma companhia muito legal para você O terceiro da lista é o Pastor Alemão O Pastor Alemão é uma raça muito legal também É uma raça que é usada tanto para pastoreio Quanto para guarda e proteção Tem uma função de guarda bem legal Quanto também para companhia São cães que são extremamente inteligentes Os cães de pastoreio, de forma geral Eles têm uma facilidade muito grande De pegar todos os comandos De treinar a obediência básica E são cães que realmente têm um diferencial Na parte de obediência básica Porque eles pegam tudo com poucas repetições São cães muito usados Como cães de polícia também Para detecção de drogas Guarda e proteção de lugares Então são cães versátiles nesse sentido Um cachorro que solta muito pelo Para você que não gosta de muito pelo em casa Tem que escovar bastante É um cachorro que tem uma predisposição também Para apresentar uma displasia Muitos pastores alemães acabam apresentando Mas é um cachorro muito legal Eu gosto muito dessa raça Que o Pastor Alemão já treinei alguns Inclusive É muito legal de treinar esse cachorro O segundo da lista é o Poodle O Poodle é um cachorro muito legal O meu primeiro cachorro foi um Poodle Um Poodle Toy Para quem não sabe O Poodle tem várias variações de tamanho Tem desde o Micro Toy O Toy, o Standard Então para você que quer um Poodle Você consegue ver a variação dele Às vezes um cachorro pequeno Cachorro médio, um cachorro grande Você tem vários padrões de tamanho Que você consegue escolher O Poodle além de ser um cachorro muito inteligente Ele tem uma longevidade que vai acima do normal Eu nunca vou esquecer o primeiro dia Que fui fazer estágio Sou veterinário O primeiro dia que fui fazer estágio Numa clínica Eu conheci um Poodle Que estava internado Ele era mais velho do que eu na época Na época eu tinha 20 anos O Poodle tinha 21 Estava internado lá com vários problemas Isso é uma questão do Poodle também Que o meu pelo menos tinha vários problemas Teve vários problemas na parte senil dele Problemas de pele Aí ficou diabético Aí teve catarata por conta da diabetes Então vai somando vários problemas A gente até brinca na veterinária Que é o Poodle Que tem todas as doenças Tem várias doenças Então é um cachorro Que você tem que se atentar A questões da saúde dele Em relação à alimentação Exercícios Problemas de pele Sempre está levando ao veterinário Para a gente conseguir Aumentar ainda mais longevidade dele Ainda mais qualidade de vida de forma geral Mas é um cachorro incrível É um cachorro que Eu indico muito para pessoas Para famílias de primeira viagem Nunca tiveram cachorro Mas o cachorro é fácil de forma geral É um cachorro muito inteligente Mas não é aquele cachorro Que é ligado no 220 o tempo inteiro E o primeiro da lista O grande campeão da obediência É o Border Collie O Border Collie é um cachorro muito legal Um cachorro super inteligente É um cachorro Como também o Pastor Alemão E outras raças de Pastor Ele tem uma demanda energética muito alta Para quem não sabe Da história do Border Collie São cães que foram feitos para trabalhar Pastoreando e rebanhando animais Oito, nove horas por dia É um cachorro que foi feito para trabalhar Durante todo esse tempo Rebanhando ovelhas, bois Então é um cachorro que tem Uma demanda energética muito alta E como todo cachorro Que tem essa demanda energética altíssima Cães de caça, cães de pastoreio É importante que você ofereça Uma rotina adequada para ele De gasto de energia De entretenimento em casa Os passeios Tem que ser uma frequência boa Porque caso ao contrário Do seu cachorro O seu Border Collie Ele pode desenvolver vários problemas comportamentais Que são oriundos dessa energia em excesso O que eu mais atendo hoje Na minha rotina Problemas de Border Collie São problemas justamente Que as pessoas não conseguem encaixar Um gasto de energia Dentro da rotina delas Que o Border Collie precisa E por conta disso O cachorro fica latindo o tempo todo em casa Destrói alguma coisa Apresenta alguns comportamentos Oriundos da agressividade Mas por conta Dessa energia em excesso Que ele tem Para você que é um cachorro desse É um cachorro super inteligente Um cachorro muito legal Mas cachorro é uma máquina Tanto o Border Collie Quanto o Pastor Malinois Pastor Alemão São cantos que tem uma demanda energética altíssima E você tem que suprir isso Com passeio Com entretenimento em casa Com treino de obediência básica Para você conseguir ter um cachorro Mais equilibrado Mais tranquilo E assim você conseguir aproveitar Conseguir ter uma convenção legal Com o seu cachorro Ter mais qualidade de vida com ele também E eu quero saber de você Qual que é a raça do seu cachorro Comenta aqui embaixo O que eu quero saber Eu quero saber se a raça do seu cachorro Está inclusa nessa aqui Que eu listei Se você acha que o seu cachorro é inteligente Se ele não é tão inteligente assim Comenta aqui abaixo O que eu quero saber E dependendo da raça que você colocar aqui Eu vou fazer um vídeo específico dela Beleza, estamos juntos É só o começo Obrigado